Música Bem vindos ao Mais Chupa do Presto No programa de hoje vou dar continuidade a franquia do Alien O Itapo Passageiro que eu já falei Eu já fiz um primeiro vídeo comentando sobre o primeiro filme de 79 do Ridley Scott E o seu livro que adaptou o roteiro do primeiro filme As diferenças entre o livro e o roteiro E agora vou dar continuidade aos filmes Foram mais 5 filmes dentro da franquia Tirando aqueles Alien vs Predador que deixa eles de lado O Alien vs Predador 1 até pode ser assistível Agora o segundo é completamente ignorável Mas enfim, o Alien teve várias continuações que o Ridley Scott não gostou Até que ele voltou Como que foi? Bem, já falei sobre o primeiro filme de 79 É uma mistura de Tubarão com 2001, Odisseia no Espaço Apresentou um filme que mudou o terror A forma como a gente Ou as pessoas que estavam assistindo cinema na época Viam os filmes de terror e os filmes de espaço Mesclou os dois num filme completamente claustrofóbico Onde você não sabia de onde vinha o inimigo E o inimigo era imortal Praticamente invencível Ele era invulnerável Ele era rápido, ele era forte Ele tinha sangue ácido Completamente bizarro e impossível de vencer Quando eu fui assistir o filme uma segunda vez Depois de ter lido o livro que adapta o roteiro Eu percebi que tem alguns probleminhas de continuidade Ou falta alguma coisa no filme Que estava previsto no roteiro e foi tirado para a versão final Por exemplo, uma das coisas que tem no livro E foi tirado no filme É que não existe a Rainha Alien A gente sabe no filme Mas o próprio Alien, sozinho Ele coloca ovos E só de não ter essa cena Onde é uma cena, inclusive, que a Ripley encontra O capitão dela que está preso Já infectado dentro da nave Porque aquele Alien, sozinho Ele colocou o ovo Sem essa cena Possibilitou que a continuação do James Cameron Inserisse um outro elemento No universo, na mitologia de Alien Que é a Rainha Antes de entrar no Aliens Que é o segundo filme Aliens o Retorno Que ficou no Brasil Acho que alguma coisa assim Em 86 Eu quero falar sobre o Prometeus Eu vou abandonar a ordem que foi lançada Dos filmes Para pegar a ordem cronológica Então, tudo começa cronologicamente Com Prometeus Prometeus se passa no ano 1089 a 1092 Mais ou menos Onde uma dupla de arqueólogos Encontra Encontra mais uma evidência Que os deuses eram astronautas E de acordo com uma certa matemática Uma comparação de vários desenhos Eles conseguem Vários desenhos, inscrições Várias listas deixadas por povos Já mortos há muito tempo No passado Eles descobriram que existia Uma certa raça Que veio para o nosso planeta E provavelmente Ela tinha criado a raça humana Eram os nossos deuses E eram chamados de engenheiros Aí a companhia Weyland Ela aposta nisso Resolve financiar uma pesquisa Que vai levar uma nave Até essa galáxia Muito, muito distante E o Prometeus vai passar Vai se passar nessa galáxia distante E foi um filme bastante criticado Na época, né? 2012 Porque o Ridley Scott Depois de reclamar muito De todas as continuações De alien Que ele criou em 79 E era para ser só aquele filme Ele resolve voltar em 2012 Para fazer um filme dele Para falar como deveria ser O universo que ele tinha criado Tanto que não existe Nem a menção da rainha Nem nesse Nem em Covenant Que é o segundo filme Que eu falo em seguida Que foi lançado em 2017 Os ovos existem Os aliens existem Mas não existe uma alien rainha Mas nesse caso O filme O Prometeus Que não tem nem alien no nome Ele é um filme muito legal De ficção científica Ele tenta trazer aquela ideia Da humanidade Em busca das suas origens E faz isso muito bem O problema Ele está vinculado Ao universo de alien Então tem várias incongruências Que inclusive Em versões mais recentes Textos e outras As legendas A própria dublagem Acaba mudando Alguns elementos Que vão Aproximar mais Ao que deveria ser o alien Para inserir ele Numa cronologia mais certinha Mas isso originalmente No cinema Foi alvo de muita crítica Porque por exemplo Tem uma cena muito clássica Do pessoal lá Da Nostromo Que encontra um alien Sentado Na nave dele Onde eles encontram Os xenomorfos E aí No filme do Prometeus Que era para a gente Encontrar isso O Ridley Scott Mostra Mas depois Tira aqueles Aqueles elementos Só para dar risada Dos próprios fãs Que se criaram Ao longo das histórias Outra coisa que o Ridley Scott Faz que eu acho Muito tosco É uma equipe técnica De biólogos E de engenheiros Que trabalham Na nave Que foi até Na nave Prometeus Que foi até Essa galáxia distante Pesquisar sobre os engenheiros Mas é uma incapacidade Desse pessoal Horrível Tipo da raiva Um biólogo Formado E que blá 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 E foi até lá Ele vem brincar Com um bicho Que é Extremamente agressivo E se mostra agressivo E aí O terror Do filme Ele vai A franquia Alien Tem muito do Gore E os outros filmes Depois de Alien E talvez do Alien O segundo filme O Resgate Ele não é tão Ele não é tão pautado No terror Mas ele é pautado No Gore E aqui a gente tem o Gore Mas De uma forma boba E isso deprecia bastante O filme do Prometeus Que poderia ser Uma coisa muito melhor Não sei O Ridley Scott Ficou com um complexo De dono da bola E falou A bola é minha Eu brinco do jeito que eu quiser E mudou as regras Que tinham sido convencionadas O cânone Que tinha sido convencionado Depois Depois do filme dele Cinco anos depois Ele volta pra série Agora O Alien Chama A franquia do Alien Não é mais Não tem só o subtítulo Covenant Chama Alien Covenant Não sei se foi Pressão Da produção Da Fox Mas em 2017 É lançado Alien Covenant O filme se passa Dez anos depois E vai mostrar Uma outra Uma outra equipe Que não tem nada a ver Com a pesquisa Que estava se fazendo Com o Prometeus Mas é um grupo Uma nave Que vai Estar indo Para um planeta distante Fazer uma colonização No meio da viagem Eles interceptam Uma transmissão E essa transmissão Leva eles Para um planeta Mais próximo Que segundo Tudo que eles Pesquisaram Com os instrumentos Que eles tinham O mundo De onde vem Essa transmissão Provavelmente É muito favorável A vida humana Então Putz Arriscar mais oito meses Até chegar lá Todo mundo dormindo Naquelas câmeras Que você pode morrer A qualquer momento Ou a gente vai Para esse mundo Que fica a uma semana De distância Na velocidade Que a gente está E pode Povoar esse mundo Por que que esse mundo Não estava Não era mencionado Não era mapeado Não se sabe Mas eles vão Para esse planeta E aí nesse planeta Eles entram em contato Com os sobreviventes Da Prometeus Que eu acho que não vou Não vale a pena Falar aqui Para quem não assistiu Assistiu o filme Assistiu o Prometeus E o Covenant Mas eles encontram Esse sobrevivente E o mundo Esse planeta Onde eles visitam Vai ter É o planeta Dos engenheiros Ou pelo menos É um dos planetas Dos engenheiros E aqui a gente tem Um filme Que vai perder Um pouco Em relação Ao Prometeus Em relação Ao sci-fi A exploração De exploração cultural Tecnológica Vai colocar Todos os engenheiros Estão mortos O planeta Ele está destruído Pela infestação De aliens Mas não de aliens Da forma Como a gente conhece A infestação De aliens Ocorreu de uma forma Meio como Um esporo Inteligente E aí Vêm esses problemas A gente Identifica um potencial Desperdiçado No alien Dos alienígenas Que eles Desses engenheiros Criadores da humanidade Criadores de outras raças Pela galáxia Que foram Dizimados Completamente A gente tem Só vislumbres Do que eles seriam Através da tecnologia Através Do próprio Formato Residual Dos personagens Assim como Existe um exagero Enorme Em criar esse esporo Inteligente Poxa Os alienígenas Os aliens Os xenomorfos Eles já não eram Invencíveis demais Invencíveis o suficiente Para causar medo E causar a morte Em quem Aparecer pela frente Agora tem então Um esporo Inteligente Que vai infectar Todo mundo São exageros Desnecessários Que vai transformar O filme Que vai depreciar Contra o filme Potencial desperdiçado Exageros Exagerados E aí Acho que Pegou um pouco mal Mas eu acho Que como filme Ou pelo menos Como um filme Dentro da franquia Ele é muito Mais interessante Ou ele Promete menos Decepciona menos Do que o Alien O Prometeus Que saiu Alguns anos atrás Alguns anos antes E aí Indo para a cronologia A gente volta No tempo Do nosso momento Cronológico Chega em 79 Um de 30 anos Depois A gente está Em 1095 Depois vai para 1100 e alguma coisa 1105 Em Covenant E agora no Alien O primeiro filme Do Ridley Scott A gente volta No nosso tempo Para 1979 Mas avança no tempo De Alien Para o ano De 1030 Eu não anotei As datas Eu caguei Na hora de anotar As datas Deveria ter anotado Mas é mais ou menos Em 1130 Onde a gente acompanha A nave Da Ripley Que é uma nave Um caminhão espacial Carregando Fazendo transporte De combustível E voltando para a Terra No meio Eles interceptam Uma transmissão Vão investigar E tal Isso aí eu já comentei No vídeo anterior Depois de Alien O Ridley Scott Mesmo segundo o Weaver Acharam que não ia Ter outra continuação Não tinha por que Ter outra continuação Até que Claro que tinha Que ter continuação Fez sucesso E a Fox Não ia deixar De ganhar dinheiro Com isso O Ridley Scott Não estava afim Então vamos entregar Para outra promessa Outro Jovem diretor Que pode Se transformar Numa Pode trazer Um ar novo Para Alien Isso aconteceu Com o James Cameron 1986 A gente Acompanha A Ripley 57 anos Depois de fugir Da nosso trono Que foi destruída Ela está Numa daquelas Naves Com hibernação Que só cabe Uma pessoa É um Bot salva-vidas Ele é interceptado Por uma outra nave Trazem a Ripley Para a Terra Ela descobre Que a filha dela Já morreu Há dois anos Atrás A gente Se avançou 57 anos A gente está Em 1130 1180 Mais ou menos A filha dela Já tinha morrido E aí ela tem Que se adaptar A esse novo mundo Cheio de pesadelos Com os aliens Que ela Que ela reconhece Que ela conheceu Toda a Weyland Que agora Já é Weyland E o Tani São duas empresas Na verdade A Weyland e o Tani Desde a Desde a Do Ridley Scott Tem esse nome Duplo Ela culpa A Ripley Por ter destruído Tudo Ela está devendo Milhões de dólares Ela não vai poder Mais trabalhar Como Como caminhoneira Espacial E bem Ela vai ter que se virar E outra coisa Eles não querem saber Do que a Ripley Está falando De aliens Que sangram ácido E matam Sem controle nenhum Ninguém entrou em contato Com essas criaturas Então elas não existem Ou é melhor A gente acreditar Que elas não existem O que acontece É que o planeta Que A Nostromo Tinha visitado E tinha trazido Aquele primeiro Aquele primeiro Xenomorfo Ele Há 20 anos atrás Nesse Meio tempo Do grande sono Da Ripley Ele foi colonizado Ele foi terraformado E existe Um grupo De colonos Morando No lugar E a Ripley Meio que pira Mas não tem muito O que fazer Até que A Terra Perde contato Com o planeta E eles tem Que enviar Uma missão E convocam Na verdade Obrigam a Ripley A vir junto Para funcionar Como consultora O filme Do James Cameron Ele vai mudar Do terror Embora ainda tenha Elementos de terror Para uma coisa Mais de ação É o Ripley Junto com o Mariners Explodindo Explodindo a porra toda Para a gente Falar bem Bem simples E a gente Vai se apegar Com esses Mariners A gente tem Um Certos alívios Cômicos Ao longo Da narrativa Que Definitivamente Não tinha No primeiro filme E é engraçado Que o James Cameron Vindo de um grande sucesso Que é o Terminador do Futuro A partir de então Ele ia Se tornar Um grande Grandissíssimo Diretor Principalmente De filmes de ação Esse filme Do James Cameron A gente já Identifica Alguns elementos Bastante importantes Para toda Filmografia Desse diretor Que é trabalhar Essa coisa Da ganância Da pequenez Humana Frente à natureza Como a natureza Ela é violenta E ela Ela tem Uma resposta Muito mais forte Do que a humanidade Pode aguentar A gente vê isso Em tudo quanto é filme Do James Cameron Seja Em Terminador do Futuro Seja em Avatar Ou mesmo Em Titanic Que um grande Um grande iceberg Acaba com O maior A maior obra De engenharia Da humanidade É Bem interessante Ver essa Essa ligação Desse autor E a gente avança Mais no tempo Vamos para 1992 Alien 3 Vai mostrar A Replay A Replay Ela sobrevive Ela é a única Sobrevivente De todos os filmes No final do segundo filme São Três sobreviventes E o Android Nesse Alien 3 Dois desses sobreviventes Morrem Por causa da viagem Por causa de problemas Da viagem E a Replay Ela é interceptada Na verdade Ela acaba caindo Num planeta prisão E é um planeta Prisão Bizarro O diretor É o David Fincher É outro grande diretor No seu primeiro trabalho Na verdade E a partir desse primeiro trabalho Ele ia fazer Outras Outras obras Mais voltadas Para um cinema policial De investigação De psicologia Mas o David Fincher Ele vai trabalhar Com o excêntrico É um filme ruim É um filme ruim Para a franquia É um filme Com problemas de ritmo É um filme lento E acaba se transformando Em um filme chato Mas existem elementos Bastante Interessantes Pela Pela bizarrice É um planeta prisão Esse planeta prisão As pessoas são Fundamentalistas Religiosos São só homens Que trabalham E vivem Nesse lugar Então tem todo um clima Meio Meio opressivo Mas é um opressivo Incômodo De uma forma De uma forma De difícil De difícil descrever Principalmente por causa Desse teor Religioso Apocalíptico No caso David Fincher Também vai Mostrar umas roupas Mais Mais bizarras Para alguns personagens Que vão surgir Mais para o final Da narrativa Até mesmo Nas tomadas de câmera Nas sequências Na iluminação Tudo vai gerar Essentricidade Uma excentricidade Incômoda Tudo vai para incomodar Ao replay E o próprio Nós Que estamos Que a gente está assistindo Ao filme do Alien E aí a gente avança Para 1997 Para Alien A Ressurreição E é um filme É um filme Que destoa dos outros Porque ele vai pegar Muito mais Para o lado da comédia O diretor É Jean-Pierre Genot Que vai fazer O Fabuloso Destino De Amine Poulin Para vocês terem uma ideia Alguns anos depois E o roteiro aqui É do Josh Whedon Então tem dois nomes Que vão ser de peso Mais para o futuro É muito engraçado Que a franquia de Aliens Toda a franquia de Aliens Tem um diretor grande Mas tem um grande diretor Que tem uma identidade Muito grande E aí por serem diretores Com identidade própria Que não vão fazer o trabalho Para o trabalho da franquia Para o estúdio Eles vão imprimir Suas características Diferentes E aí vai Vai variar demais Isso Pode causar problemas Para uma coisa coesa Não vai trazer Na verdade É o contrário disso Não vai trazer coesão Como a gente vê Nos filmes da Marvel Os filmes da Marvel Muito mais que os diretores Embora um ou outro diretor Se destaca Tenham mais liberdade Os filmes da Marvel Existem através De uma mão editorial Assim como Um editor de quadrinhos O editor Ele define os rumos Das suas histórias Pelo menos Os rumos principais Definem o tom Que vai ter Um ou outro título Os filmes da Marvel São definidos Tem um tom Específico definido Variando bem pouquinho De um para o outro Alien nunca teve Esse norte E cada diretor Imprimia Sua própria Sua própria visão Desse universo Eu acho que O James Cameron E o E o Ridley Scott São os dois Principais Construtores Da mitologia De Alien Mas O Jean-Pierre E o David Fincher Tem um papel Bem importante Para outros elementos Que vão se grudando Alien 4 vai se passar 200 anos depois Do final de Alien 3 No final de Alien 3 Spoiler A Ripley morre Ela tinha sido infectada Por um alien Em algum momento Era uma rainha alien A gente não sabe Quando que isso aconteceu E ela se suicida Para que isso não fosse Virar uma arma biológica Na mão de alguma Grande empresa No começo de Alien 4 200 anos no futuro Então 1.300 Quase 2.400 A gente já está No No Tempo cronológico Plonam A Ripley E tiram De dentro dela A rainha alien E através dessa rainha Eles vão Trabalhar E ressuscitar Os xenomorfos Acontece que a gente está No ano de 1997 O filme foi lançado Em 1997 A ovelha Dolly Era um sucesso Um sucesso cultural De 96 Ou seja A gente tinha descoberto A clonagem Como criar Um ser mamífero Complexo Igualzinho O outro Outro ser mamífero Complexo A fotocópia Que depois a gente sabe Que não funciona Bem assim Biologicamente A Dolly Não é tanto Igual Mas Isso influenciou Muitos filmes Entre eles Esse quarto Filme do alien Que foi A forma Estratégica Para trazer A franquia De volta E A Ripley Que vem Desse novo Alien É uma Ripley Ressuscitada Que por uma Bizarrice Da biologia Fantástica As células Dela vão Recriar As memórias Que o corpo Dela tinha Enquanto ela Era Enquanto ela Estava Viva 200 anos Atrás E aí Isso vai Se mesclando Com o alien Que o DNA Dela se misturou Então ela tem No decorrer do filme A gente percebe Que ela foi clonada Várias vezes Teve vários problemas Ela tem superpoderes Ela tem Uma força maior Ela tem Percepção maior Tem uma ligação Ela é meio alien Meio ser humana E essa Isso aí me lembrou muito O filme que vai sair Anos depois Também vai ser supercriticado Que é a franquia Do Resident Evil Com a hélice Que também é clonada E tem superpoderes A partir do Terceiro filme Pelo menos Principalmente Quando isso Fica muito mais evidente Mas enfim Alien 4 Vai acompanhar Um grupo de piratas Que foi Que trouxe um carregamento Para uma instalação científica Militar Da Terra Que vai fazer Essa pesquisa De clonagem Para tentar Trazer uma nova arma Biológica Através desse alien E claro que tudo Dá errado Eles tem que sobreviver E tem que fugir de lá É um filme É um filme bizarro É um filme que tem gore Mas é um filme de comédia Assim Não é um filme de comédia Comédia Mas é um filme Que tem muito humor Tem muitas sacadinhas No estilo Marvel Eu não sei se É meio que a cara Do texto Do Josh Whedon Mas o diretor Também tem Essa pegada Mais leve De humor Mais leve De sarcasmo Então O tom de toda a franquia Vai desse horror Cósmico Psicológico Claustrofóbico Para uma aventura Quase pulp A Ripley Tem superpoderes Mas todo o grupo De personagens Desses piratas Siderais Eles também De certa forma Tem poderes fantásticos Ou poderes sobre humanos Seja uma mira Bizarra Ou outras coisas Que eles vão Mostrando ao longo Da história Ele é divertido Ele é divertido Ele é engraçado Mas dentro de uma franquia Ele é muito problemático Enfim Espero que o vídeo Não tenha ficado muito grande Mas eu sei que ele ficou E essa foi a franquia Dos filmes de Alien Talvez saia mais um Agora para 2021 2022 Com o Ridley Scott Dando continuidade A essa sequência Prequel Que não dá sequência Nenhuma De Alien Mas é provável Que saia mais um filme Pelo menos Até que os produtores Resolvam avançar no tempo Ou reiniciar a franquia Seja lá o que for Alien não vai morrer Ela teve mais filme Ela teve mais quadrinhos Na verdade Ela teve livros Ela teve jogos de RPG A New Order Está lançando O sistema aqui no Brasil Eu já joguei Eu joguei uma sessão One shot Eu gostei pra caramba A gente no final Se transformou em piratas espaciais E eu nem tinha revisto Alien 4 Ficou na minha memória E enfim Esse é o vídeo Que eu queria fazer Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o chapa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Na roboprestogaudio Lá eu já falei Já fiz desenhas breves Sobre esses filmes E faço sobre muitos outros Mas entre lá A gente conversa por lá E conversa por aqui Vocês gostam da franquia De Aliens Vocês acham que o Ridley Scott Estava certo Que todas as continuações Foram furadas E acabaram com a franquia Gostaram do retorno dele Comentem aqui A gente conversa os comentários Curtam o vídeo Assine o canal E no próximo vídeo Ainda tem mais um Eu vou falar sobre uma Uma expansão De Aliens Que saíram nos livros E que foi publicado Recentemente Pela Editora Leia Foi publicado Só três livros Dos dez Que já foram lançados Mas são três Muito legais Que vão trabalhar E trabalhar em momentos Diferentes dos momentos Que a gente acompanha Nos filmes Mas é isso Até mais E bons filmes Tchau Obrigado.